Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Nós Entramos na Tua presença em oração E sabemos que existem milhares de pessoas aflitas Angustiadas Pessoas que se o Senhor não estender as Tuas mãos Se o Senhor não socorrê-las Eu pergunto Quem é que vai fazer isso, meu Pai? Porque existem mães desesperadas Desesperadas por conta dos filhos que estão nos vícios Esposas preteridas Desprezadas pelo próprio marido Pessoas que estão vivendo um inferno dentro da própria casa O lugar que era para ser de segurança O lugar que era para ser de paz De tranquilidade É desse lugar que brotam Os piores tormentos dessa pessoa Existem aqueles que estão desenganados pela medicina Pessoas, meu Deus Que necessitam de uma revolução em sua vida Porque, meu Pai Essas mesmas pessoas que estão sofrendo Que estão gemendo Essas mesmas pessoas que estão padecendo Se melhorar a vida dela continua ruim Se melhorar, ela continua sofrendo Ela não precisa de uma melhora Ela precisa de uma transformação Então, ó Deus Nesses minutos que nós estamos aqui Nesse altar, meu Pai Que o Teu Espírito Que o Teu poder Possa penetrar na vida dessas pessoas Abrindo entendimento Dando a esta pessoa condições Dela ouvir a Tua voz Dela praticar a fé Dela manifestar a fé E assim vencer Toda e qualquer situação Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Abençoa agora Todas as famílias Abençoa todos que estão Participando dessa oração Que estão participando dessa mensagem Que elas vão receber, meu Deus Que o Teu Espírito possa Transformá-las Libertá-las Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E quem crê Diga amém E graças a Deus Amém Nós vamos Daqui a pouco Fazer A oração Da meia-noite Daqui a pouco nós vamos Determinar Que o sobrenatural Ele aconteça Em todos os âmbitos Em todas as áreas Da sua vida Mas eu preciso De alguns minutos Da sua atenção Para lhe provar Que é possível Você mudar De história Você mudar De vida Ainda Nesse mês De abril Aí você diz Mas esse mês Ele acaba Ele termina Daqui dois dias Pois é Mas Deus é poderoso Para fazer mais do que pedimos E mais do que pensamos E você precisa entender Que só acontece O que você determina Só acontece O que nós determinamos Você só pode chegar Onde a sua visão alcança Você só vai chegar Onde a sua visão Alcança Enquanto não mudar A visão Não muda a condição Mudou dentro Automaticamente Vai mudar Do lado de fora E se você quer Ainda nesse mês De abril Ver A manifestação Do poder De Deus Você quer Ainda nesse mês De abril Ter um testemunho Para contar Então para O que você está Fazendo agora Se desligue De tudo E de todos Para que você Preste atenção Nessas palavras Que você vai Receber Nesse momento E o Espírito De Deus O poder De Deus Ele vai trazer A existência Aquilo que ainda E a vida Desde a raiz Ela morreu Só com o poder Da palavra Então com a palavra Você traz para a sua vida Você traz para a sua vida A morte E eu quero falar Quando estava tudo aberto Você já não conseguia prosperar Quando estava tudo funcionando Você já não conseguia progredir Ou então Você é aquela pessoa Que até conquista Mas você não consegue estabelecer As suas conquistas Você tem facilidade Você tem facilidade para conquistar Você já teve bons carros Você já teve boas empresas Bons salários Boa renda Mas você não conseguiu estabelecer Você conquistou Mas você perdeu Você é aquela pessoa Que chega até um patamar Mas você não consegue avançar Mas lembra desse versículo De provérbios 18, 21 A vida e a morte Estão no poder da língua É comum Diante da situação Que você enfrenta Você confessar a derrota Você confessar que está ruim Que está difícil E em alguns casos Existem pessoas Que mesmo com a vida boa Mesmo ela conquistando Mesmo ela avançando Ela insiste em confessar a derrota Ela insiste em profetizar o fracasso Como se Deus não pudesse mudar a sua situação Como se Deus não pudesse te tirar De último e fazer você ser o primeiro Porque o Deus que nós estamos Apresentando a você Ele é especialista Em tirar o último E fazer ele se tornar o primeiro Ele é especialista em fazer Com que o pobre se torne rico Ele tira o pobre do pó O desvalido do monturo Do lixo E faz ele se assentar Ao lado dos príncipes Esse Deus é especialista Em fazer Da pessoa que hoje está Desacreditada Que está Numa situação Tão vexatória Crítica Se tornar Uma pessoa Vitoriosa Vencedora Mas por que que isso acontece Com fulano Com beltrano Com alguns E não vai acontecer com você Só vai acontecer O sobrenatural Se você manifestar Uma fé Sobrenatural Com uma fé natural Eu só vou receber O que é natural Mas com uma fé Sobrenatural Aí eu irei receber O sobrenatural Eu comecei Aqui essa live Dizendo Que esse mês ainda De abril Você pode mudar Sua história Você pode ter testemunho Para contar Então diz Aí agora Esse mês não acaba Sem que eu tenha testemunho Esse mês não acaba Sem que eu alcance A vitória Sem que eu alcance O milagre Mas não adianta Só falar Da boca para fora Porque se você Tem disposição Para obedecer A palavra de Deus Então a palavra Vai ressuscitar O que está morto Na sua vida E não pergunte como Não queira saber Como Deus vai mudar A sua situação Como Deus vai mudar A sua vida Porque como É com Ele Ainda no versículo No livro de provérbios Oito No versículo 18 Diz Riquezas E honra Estão comigo Bens duráveis E justiça A riqueza que você quer Os bens duráveis Que é a saúde Que é a sua família Completa Que é você amar Ser amada Ser feliz É você ter Uma vida Em paz Espiritualmente falando Estão com Deus Você Você Não vai alcançar Ser a palavra A palavra que vem Do altar Porque Como nós já falamos Várias vezes Se a palavra de Deus Na minha boca É verdade E você crê E obedece O milagre acontece Mas se eu sou O enganador O mentiroso E você segue E obedece O que nós estamos Falando aqui Não acontece nada E eu já provei Para você Dias e mais dias Através das lives Com o milagre Na hora Com pessoas escrevendo Na hora Depois da oração Pensou no vício Começou a vomitar Teve nojo A dor desapareceu São sinais De Deus Pessoas que as portas Abriram Mesmo nessa pandemia Então O milagre Só pode acontecer Quando você crê Quando você se sujeita A Deus Quando você se submete A Ele Você já reparou Que enquanto você Está aí reclamando Murmurando Se lastimando A sua vida Continua descendo Num abismo Parece que você Está numa areia Movediça Quanto mais você Luta para sair Mais você afunda E você é a única Pessoa que pode mudar Esse cenário Da sua vida Você é a única Pessoa que pode Reverter tudo isso Também em provérbios 23 no versículo 7 Deus Ele diz Porque como Imagina Em sua alma Assim Ele é Como você se Imagina É assim Que vai acontecer Você se Imagina Uma pessoa Incapaz Você se Imagina Pobre Você se Imagina Um coitado Você sempre Vai ser assim Mas se você Já se imagina Dando testemunho Daqui a pouco Você dará Testemunho Se você já Se imagina Um vencedor Você Será um vencedor Você hoje Pode estar Vivendo Aquém Daquilo que você Tanto sonha Daquilo que você Tanto deseja Mas se você Já se imagina Curado Daqui a pouco Você está livre Dessa cama Desses medicamentos Você já Se imagina Uma pessoa Vitoriosa Então assim Será Foi isso que Aconteceu Com aquele Paralítico Que estava Há 38 anos À beira De um lago Esperando Que um anjo Descesse Para mexer As águas Todas as vezes Que ele ia Alguém ia Na frente dele E há 38 anos Ele sofria Mas quando Jesus disse Levanta e anda A Bíblia diz O homem se viu Curado Levantou Imediatamente E andou Enquanto ele se via Paralítico Ele continuava Paralítico Mas o dia Que ele se viu Que ele se imaginou Curado Ele imediatamente Levantou E andou Então Vamos recapitular Se ainda Esse mês De abril Você pode Ter uma Resposta Você pode Ter o Milagre Você pode Ter o Sobrenatural Na sua Vida Então não Confesse A derrota Não confesse O fracasso Já se imagine Na live De amanhã Contando o Testemunho Já se imagine Na live Que nós vamos Fazer amanhã Começando As 11h30 Da noite Você contando A vitória Porque hoje Você já se imaginou Vitorioso Porque hoje Você já decidiu Obedecer A palavra De Deus Então a palavra Se cumpriu O sobrenatural Aconteceu E tem que acontecer Se tem uma coisa Que nós não aceitamos Eu não aceito É crer numa palavra Que fica só no papel Porque caramba Se está escrito Tem que se cumprir Cadê a diferença Entre o justo E o perverso Cadê a diferença Entre quem serve A Deus E quem não serve Deus falou Que essa diferença Aconteceria Então não basta Ser religioso Hoje eu atendi Uma senhora Que ela disse assim Há 22 anos Que eu oro Pela minha filha Que está no vício Ela veio aqui Você vem orando 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 E a sua vida Não muda Será que Deus É surdo Será que Ele Não quer ver A sua vida Transformada É claro Que Ele quer Mas como Imagina em sua alma Assim Ele é Não adianta Só orar E não ter ação Não ter atitude Não adianta Só rezar Só orar E na hora De vir para o altar E ficar na dependência De Deus E fazer um voto Com Deus E ser fiel No dízimo Que está escrito Na Bíblia Não é invenção De pastor De igreja Não Está na palavra Dele Não adianta Na hora Que você tem que fazer A sua parte Você não faz Porque Deus Vai fazer a dele Quando você faz A sua Então esse é o problema Infelizmente De muitas pessoas Elas querem A resposta Elas querem Mudança Mas elas não querem mudar Você quer que Deus Faça a parte dele Mas você não quer Fazer a sua E principalmente Quando a gente Fala de dízimo Quando a gente Fala de oferta Quando a gente Fala de voto No altar Quantas pessoas Que porque ela Fica olhando Para a sua condição Ela fica olhando Para a sua situação Ela não faz O que deveria fazer E quando eu chamo você Para ser fiel No dízimo Para ser fiel Na oferta Preste atenção Não é para tirar O pouquinho Que você tem não Não é para roubar O seu dinheiro não É para você ter O que você ainda não tem É para você receber O que você ainda Não recebeu O próprio Deus Ele disse Riquezas e honras Estão comigo Bens duráveis A riqueza que você quer A justiça que você quer A resposta que você quer O milagre que você quer Estão nas mãos de Deus E você vai receber Quando você vem Com a sua vida Para o altar Quando você coloca A sua fé Em prática Não é a fé teórica Não É a fé prática Que traz a existência O que não existe Que muda O que ainda não mudou Que transforma O que ainda não transformou Agora Se você pensa Que eu quero o seu dinheiro Que eu quero Te enganar Então não faça nada Não dê nenhuma Nenhuma moeda Aqui no Hospital da Alma Mas continue assistindo As lives Para você ver Os testemunhos Para você ver O que vai acontecer Na vida do que crê Na vida do que obedece Na vida do que se sujeita A promessa de Deus A palavra de Deus Eu quero Que você preste atenção Já que nós estamos falando Do livro De provérbios Provérbios 3 No versículo 9 e 10 Olha só Preste atenção O que diz A palavra de Deus Não é a minha não É a palavra de Deus É a promessa de Deus Provérbios 3 No versículo 9 9 e 10 Honra Ao Senhor Com os teus bens E com As primícias De toda A tua Renda E se encherão Fartamente Os teus celeiros E transbordarão De vinho Os teus lagares Está escrito Está escrito isso Na sua Bíblia Também Provérbios 3 Versículo 9 e 10 Honra o Senhor Com os teus bens O que é isso? É oferta Isso aí é a palavra De Deus Para muitos Que criticam O dízimo E oferta Está aí Se você Honrar Com os teus bens Com a sua Oferta E com As primícias De toda A tua renda Com o seu dízimo Se encherão Fartamente Os teus celeiros Você Honrando a Deus Você colocando Ele Em primeiro lugar Ele vai encher A sua vida De prosperidade De portas abertas De oportunidades Ele vai abrir Caminhos Que estão fechados Ele vai abrir Oportunidades Que você não tinha Transbordar O lagar É você Transbordar De alegria E qual é a mãe Que tem alegria Vendo o filho No vício Qual é a esposa Que tem alegria Vivendo o inferno Dentro de casa Com as brigas Quem é que tem alegria Sofrendo com a depressão Com a opressão Quem é que tem alegria Doente Desenganado Pelos médicos Mas experimenta Honrar a Deus Com os teus bens E com a primícia Das suas rendas Para você ver Se ele não vai encher Os teus celeiros Se ele não vai Transbordar Os teus lagares Por isso que eu Iniciei essa live Dizendo que esse mês Ainda de abril A sua vida Pode mudar Esse mês Não termina Sem que você Tenha testemunho Para contar Bate aí no peito E diz Esse mês Não termina Sem que eu tenha Testemunho Para contar Mas fala Mas fala crendo Confiando Uma oferta Uma oferta Que você não poderia Vai deixar Vai deixar de contar Com esse valor Para contar Com Deus E se você tem Um valor Que você recebeu E você ainda Não dizimou Você já vai Separar o seu Dízimo Agora também Você vai Separar Suas primícias Agora Você Que crê Que ainda Esse mês A sua vida Pode mudar Você que crê Que ainda Esse mês Ele pode Encher o teu Celeiro Ele pode Fazer Transbordar O teu Lagar Você que já Se imagina Dando testemunho Você que Vai profetizar A vitória E não a derrota Você vai Fazer uma oferta Agora O seu Dízimo Agora Vai encaminhar Agora Nas contas Que nós temos Aqui da igreja Do hospital Da alma Você transfere Agora Ou tem o QR code Aí que você bota A câmera do celular E pelo cartão De crédito Você faz A sua doação E você vai Mandar o comprovante Nesse número De zap Que nós temos Aí Que eu vou Imprimir O seu comprovante E vou Colocar na fronha Do meu Travesseiro Como Eu estou Fazendo Com todos Que estão Encaminhando Para a gente Porque a bíblia Diz que na cabeça Do justo A bênção A bênção Que está Sobre a minha vida Ela Passará Para a sua vida Também Pode ter Certeza disso Mas você tem Que encaminhar No nosso zap Zero operadora Trinta e um Nove nove Sete Quatro Zero Sete Três Zero Cinco Se você Crer Preste atenção Que Honrando a Deus Com os teus Bens Com as primícias Que são os dízimos Deus vai encher Os teus celeiros Vai transbordar Os teus lagares Se você Crer Como está escrito Em provérbios Três Versículo Nove Dez Faça Agora Porque a resposta Virá agora Também Na mesma velocidade Preste atenção Que você faz A sua oferta Que você honra A Deus Você será honrado Ele disse Eu honro Os que me honram Os que me desprezam Serão desmerecidos Mas ele disse Eu honro Os que me honram Mesmo você Que está aí Numa aflição Mesmo você Que está faltando Tudo Mesmo você Que está aí Desesperado Honre a Deus Agora Faça uma oferta De honra Para Deus Que a sua oferta Voltará Multiplicada Mas se você Pensa que é para Roubar teu dinheiro Não dê nada Nenhuma moeda Mas continue Acompanhando as lives Que você vai ver Os testemunhos Você verá A resposta Desse propósito Tem gente Agora Agora Fazendo a doação Fazendo a sua oferta Fazendo o seu dízimo E isso independente De religião Não estou falando De religião Eu estou falando De um Deus Vivo E que neste momento Que você está Fazendo a sua doação Deus está Movendo céus E terra Para mudar A sua condição E na live De amanhã Às onze e meia da noite Eu vou abrir a live Já pedindo testemunho Se não tiver Nenhum testemunho Desse propósito Agora Eu como a Bíblia E você viu o diabo Eu não estou aqui Brincando com você Se eu abrir a live De amanhã Você que vai fazer Seu voto agora Seu propósito agora Vai mandar O seu comprovante No zap Se eu abrir a live Amanhã E não tiver E não tiver Nenhum testemunho Desse propósito Eu como a Bíblia Na hora Ao vivo E você viu o diabo Mas se você crer Faça Se você crer Honre Ao Senhor Com os teus bens Com as primícias Da tua renda E se encherão Fartamente Os teus celeiros Pode honrar Agora Que você vai ver O resultado agora Nem que tenha que chegar O resultado de madrugada Mas vai chegar Nem que tenha que chegar Durante o dia Mas vai chegar E você terá o que contar Mas esse mês de abril Não acaba Sem que você dê testemunho Esse mês de abril Não acaba Sem que você veja A glória de Deus Sem que você veja A grandeza de Deus Está aí a conta Está aí o número do zap Para você mandar A sua doação Pode fazer um print Aí para você Terminando aqui a live E você já fazer a sua doação E aí você já manda O comprovante Que eu já vou imprimir Eu já durmo tarde mesmo Eu já vou imprimir E vou colocar na fronha Do meu travesseiro Do meu travesseiro Na cabeça do justo A bênção E a bênção que está na minha vida Vai passar para a tua Você crer? Então faça Vamos fazer agora A oração da meia noite Se você Tem uma dor Você vai colocar a mão No local da dor Você tem um vício Você vai pensar no vício Você está cheio de dívidas De problemas Está tudo travado Está tudo amarrado Você vai pensar Nos seus problemas São brigas Dentro de casa Pensa Você tem mágoa Tem ódio Você está em um leito De dor Você está com um familiar Desenganado Pela medicina Você vai pensar No seu maior problema E nesse momento O Espírito de Deus Ele vai Tocar em quem tem que tocar Ele vai falar Com quem tem que falar Ele vai operar O milagre Deus é Espírito E o Espírito dele Ultrapassa fronteiras Paredes Barreiras Ele vai chegar aí Onde você está Feche os olhos Em o nome do Senhor Jesus Meu Pai Nós não estamos Aqui no altar Por acaso Mas do seu santuário O Senhor envia socorro Meu Deus Se o Senhor está aqui Nesse altar Se a tua palavra Na minha boca É verdade Então envia O socorro Que essa pessoa precisa Faça chegar Agora Meu Deus Nesse corpo A saúde Essa pessoa Que está doente Desenganada Pela medicina Essa que está À beira da morte Que seja ela Curada agora Que seja ela Livre Agora De toda dor De toda infecção De toda enfermidade De toda maldição Faça chegar O poder libertador Nessa criatura Que estava sofrendo Com a depressão Desejo de suicídio Essa pessoa Que está pensando No vício Só de pensar No vício Ela vai ter vontade De vomitar Meu Deus Essa pessoa Que estava gemendo Sofrendo Com a vida financeira Amarrada Estava tudo Travado Oh meu Deus Em nome de Jesus Daqui do santuário Desse santíssimo lugar Faça chegar A tua luz Até essa pessoa E amarra agora Todos os espíritos Que todos os projetos Do diabo Planos do diabo Sejam frustrados Agora Que toda maldição Seja quebrada Onde existir Um espírito Perturbador Na vida Dessa pessoa Onde existir Um principado Potestade Uma força Do inferno Que essa força Do diabo Seja quebrada Que os planos Do diabo Sejam frustrados Oh meu Deus Eu estendo as mãos E determino Diabo Sai dessa casa Sai dessa família Sai dos caminhos Dessa pessoa Sai desse estado Desse país Dessa cidade Todos os demônios Do maior ao menor Sejam amarrados E do corpo Dessa pessoa Da vida Dessa pessoa Dos caminhos Dessa pessoa Para o inferno Para nunca mais voltar Em nome de Jesus Sai agora Em nome de Jesus Receba a vida Receba a paz Receba a força De Deus Nesse momento Seja curado Seja livre Livre Receba a paz Só de pensar No vício Aí agora Você tem nojo Só porque você Decidiu fazer A sua parte Com Deus Você decidiu Honrar a Deus No dízimo Na oferta Você decidiu Ser fiel A Deus Nessa obra Do hospital Da alma Então Deus Ele Te socorre Deus Ele te ajuda Deus Ele te limpa De toda depressão De toda opressão Deus Ele te limpa De todo mal Receba a força De Deus Receba o Espírito Santo Entrega a sua vida Agora para Deus Agora para Deus Fala meu Pai Eu quero Ser testemunha Do Senhor Eu quero Ter o que contar Meu Deus Eu estou cansada Cansado De ver testemunha De ver testemunha dos outros E nunca Chega o meu Mas eu quero Eu quero te servir Eu quero te honrar Com a minha vida Meu Deus Abençoa essas pessoas Abençoa os teus servos Abençoa aqueles que Estão sendo já Dizimistas Do hospital da alma Pessoas que Pessoas que mesmo De um outro estado De um outro país Meu Deus Ela está fazendo A parte dela Então meu Deus Faça chegar A resposta Que ela precisa Faça chegar O milagre Que ela necessita Meu Pai Pois eu abençoo A todos Se tu Uma bênção Em o nome De Jesus O Espírito De Deus Ele te abraça E agora Seja mudado Num outro homem Seja transformada Numa outra mulher E você que crê Diga amém E graças a Deus Amém? Respira fundo Pode andar Se você não andava Procura a dor Que você tinha Procura Mexe Faz um teste Pensa no vício E só de pensar Você tem nojo Agora Sabe o que é isso? Já são Sinais Da sua decisão De obedecer a Deus Mas você vai contar O testemunho Não vai ser agora não Não vou abrir o comentário Agora não Você vai contar amanhã Na live de amanhã Às onze e meia da noite Você vai ter muito mais Para contar Pode ter certeza disso Nós vamos Encerrando aqui Vamos parando aqui Eu vou pedir Para o Luizinho Terminar Ainda com essa canção Que nós cantamos No início Com o refrão E Você que vai Fazer a sua doação Manda No nosso zap Já o comprovante Para eu já colocar Na franha do meu travesseiro Tá bom? Que Deus abençoe a todos E lembrando que Nesta quarta-feira Às sete e meia da noite Eu vou fazer a reunião No hospital da alma Aqui no hospital da alma Nós vamos estar aqui E você deve estar aqui também Nós vamos seguir o protocolo Não aglomerando Eu tenho aqui Não sei se Se dá para a câmera Vim para esse lado aqui Nas cadeiras Tem já marcações Para a pessoa não sentar Aí pula uma cadeira A outra pode sentar Para ficar um distante do outro Álcool gel na porta Então Nesta Quarta-feira Às sete e meia da noite Nós vamos estar aqui Buscando o Espírito Santo Buscando a presença Do nosso Deus Então você Que pode Que dá para fazer Dá para vir Venha Vamos juntos unir A nossa fé Nesta Quarta-feira O dia todo Você já sabe Que o hospital da alma Está aberto Mas a reunião especial Às sete e meia da noite Nesta quarta Deus abençoe Você E a sua família Fique com Deus Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim